Ezequiel, você tá aí? Ezequiel? Ezequiel, sou eu, Galileu com a Soinha. A porta tá aberta e nem sinal dele. Eu falei pra você, Soinha. Esta hora ele tá lá na igreja, trabalhando na restauração. Você não entendeu, Galileu. Olha lá, o armário tá vazio. Ele não tá aqui, ele foi embora. Seu Ezequiel passou por aqui mais cedo sim, dona Azor. E deixou esse bilhete pra senhora antes dele sair. Olha só. Soinha, mas isto é dinheiro. Prezada Zoroastra, um assunto urgente me fez sair de Maramores por um pequeno período. Volto assim que puder. Fique em paz. Assinado, Ezequiel. Pai, agora nós estamos sozinhos. Só com Deus. É isso, Eterine. Por quê? Agora os vampiros vão fazer a festa. Parecia que meu sonho ia se realizar. Que finalmente eu ia chupar o sangue do maldito Galileu. Dessa vez ele mereceu. Euzinha tava lá no bem bom com Deus do Ébano e de repente ele apareceu. Ai, que história mais interessante. Então quer dizer que este baixo Maramores é o lugar perfeito para se dar um creme. Quer dizer, para se dar uma mordidinha. Eu acho que Madame Mina não entendeu. Tudo ia muito mal quando de repente apareceu o pirralho do Zeca junto com o Victor e acabou a festa. Olha, o Zeca me jogou uma força tão forte, tão forte para cima de mim que eu estou descadeirada até agora, Madame. Bem feito. O Zeca se mostrou um verdadeiro Vladesco. Boris vai ficar orgulhoso dele. Em compensação vai fritar você e o idiota do Godzilla por desobedecer as suas ordens. Por que que só eu e o Godzilla vamos ser devidamente fritados? Por que que a doutora Vampreta também não vai entrar na frigideira de Boris, o mestre cuca das trevas? Ora, sua vampira ignorante. Por que eu e a Pandorinha precisamos dela? Amélie, querida. Vampiras chiques e importantes não são fritadas. No máximo flambadas. Agora sabe o que eu não entendo? O que que o Zeca estava fazendo com o Victorio dentro de um cemitério? Será que foi alguma ordem do Boris? Impossível, Madame. Todos os vampiros sabem que Boris, o eterno turista, está incomunicável na Transilvânia. É. Pode ser. Também pode não ser. Eu vim correndo. Nem acredito, parece mentira. Mas é a mais pura verdade. Está aqui o que eu prometi, ó. Os papéis da adoção do Renato. Então eu já. Você já é a mãe dele. Já pode chamá-lo de meu filho. Ai, te adoro. Te adoro, meu gosto. Pô, Renato. Tinha de ser tão perto da igreja. Eu juro que eu estou passando mal. Claro é. Acho que eu sou boba. Aqui você não vai virar vampiro nem morder meu pescoço. Tá vendo? Você é bobão. É um bobão. Você acha que eu vou fazer isso? Eu sou teu amigo hoje. Pronto. Ninguém está ouvindo. Pode contar tudo. Que outro segredo você vem para me contar, hein, Zeca? Olha só, Renato. É outra notícia que vai te deixar abalado. Vai se preparando. Assim você me deixa mais assustado. Não. Não, cara. Fica frio. A coisa é boa, mas é complicada. Você lembra que eu te falei que eu não sou filho verdadeiro da Liv e do Beto? Lembro que o seu pai é um vampiro chamado Boris. É, pois é. O Boris, ele me trocou por outro bebê que era o filho verdadeiro da Liv. E daí? E daí que você é o filho dela, Renato. É, pois é. O Boris. O Boris. O Boris.